As cartas estão na mesa, não dá mais pra adiar, chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo. Eu, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio Lusaí, o Esteio, vamos nessa. É Brasil, contra a Dinamarca. Que momento, Villani, final de Copa do Mundo FIFA, o jogo mais especial de todos, um jogo que só acontece a cada quatro anos. Tá todo mundo esperando uma grande partida e ansioso pra ver mais esse capítulo da história do futebol sendo escrito. Segue a escalação do Brasil. Ederson no gol. Marquinhos é titular com Thiago Silva no miolo da zaga. Rafinha tá escalado com Vinícius Júnior jogando aberto. E Richarlison fecha a escalação do ataque. E a Dinamarca tá pronta pro jogo. No gol, Schmeichel. Christensen é titular com Andersen na zaga. Eriksen aparece com Hoiberg no meio. E Bright White fecha a escalação do ataque. E aí Começa o jogo. Final da Copa do Mundo FIFA. Que dia. Vem por elevação. Atenção, olha o perigo. Pega, Schmeichel. Thiago Silva, o monstro. Corta bem. Neymar, olha o gol. Pega o goleiro. Tá viva. Gol. No. Rebote, ele guardou depois de uma boa defesa do goleiro. Uma cochilada ali do sistema defensivo. Tinha que conferir o rebote. A defesa bobeou e acabou tomando o gol. Eu confirmo. Placar um a zero. A R. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Neymar. Tá nas mãos do goleiro. Que chance. Ele tava de frente pro gol, Caio. Errou feio na hora da conclusão. A bola saiu muito torta. Vilani, que defesaça. A finalização era perigosa. Mas o goleiro mostrou que tava ligado. Bola rápida do Eriksen. Tranquilo, goleiro Ederson. Recebe Paquetá. Danilo. Interceptado. Era bom o lance. Atenção, Brasil parte pro ataque. Quero ver. Neymar tava adiantado. Impedimento marcado. Nazemiro. Nazemiro. Alexandro. Defende. Tem sobra. Recebe Paquetá. Defendeu. O goleiro mostra serviço. O árbitro deixou seguir. Agora volta a origem da jogada. Aplica o amarelo. Tá gostando do árbitro, Caio? Muito. Se não aplica agora o cartão, ele podia perder o controle do jogo. Bola por cima. Boa visão. Isola pra matar o perigo. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três opções pra passa. Eles vão de bem pé. Lançamento pelo alto. Perigoso. Vai bem. A defesa toma numa boa. Lucas Paquetá. Bateu o Neymar. Salva, Chimais. Que lindo mergulho pra fazer a defesa, Vilani. Neymar bola direto na área. O corte é meia-bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Tem espaço. Dá pra avançar. Desarma no último instante pra afastar o perigo. Rafinha. Lucas Paquetá. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Thiago Silva. Casemiro é acionado. Alexandro. Esse é Casemiro. Rafinha com ela. Olha só. Pra fazer. Trava. Bloqueia. Tem perigo. Não passa. Bloqueio de novo. Corta o passe. Vem a defesa. Precisa no lance. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Marquinhos Marquinhos. Boa antecipação. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Eriksen. Neymar enfiou. Defendeu. A bola tá viva. A bola vem mansa. Fica fácil nas mãos do goleiro. E que primeiro lance. Que primeira defesa, Caio. Uma defesa sensacional. Ele tá ligado no jogo. E tá com o reflexo em dia. Corta a zaga. Chega bem no lance. Falta. Falta. Perigosa. Dá até pra mandar pro gol. Bola enfiado. Olha só. Danilo. Bola pro Neymar. Pra mandar pro gol. Golaço. Maravilha. Que espetáculo de gol. Olha que maravilha de gol. Mostrou ao mesmo tempo ousadia e muita qualidade técnica pra executar o movimento com precisão. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Maravilha. Maravilha. Kristensen. Roybeard. Breitwein. Goal! Pra voltar pro jogo. Cai a diferença. Considerando as circunstâncias do jogo, foi um gol meio achado. O time tava sendo completamente dominado. De olho no placar. Dois a um. Número 9. Martin Breitwein. Ele vai descendo com opção. Arriscou o lançamento por cima. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol. O vilane salvou o time. Grande passe. Só que não. Neymar. Vinícius Júnior. A chance. Gol! Pra colocar. Uma das mãos na taça. São dois gols de margem. O chute foi de média distância. Mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada. Bola rolando. Três a um. No placar. Christensen. A bola sai pela linha de fundo. É escanteio. Ericksen cobrou na área. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Bobeada. Bobeada. Não aproveitaram o lance. Lucas Paquetá. Medida de bola em profundidade. Tinha potencial a jogada. Não foi desta vez. Termina a primeira etapa. Intervalo no Lusail Mistérium. Autoriza a arbitragem. Bola rolando. Recomeça a grande decisão da Copa do Mundo FIFA. Corta a zaga. Mata o ataque. Vem descendo em direção ao gol. Ericksen. Ericksen olhou. Cruzou para a área. Mas aparece bem o goleirão. Fica com a bola. Recebe Richardson. Interceptado. Era bom o lance. Paquetá. Olha a chance. Que defesa. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Vem a alteração. Gol. De novo. O terceiro do jogo. Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de córner direto para a área. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances para o goleiro. Reinício de partida. Que vitória do Brasil. Neymar é agora. Salva Chimais. Que lindo mergulho para fazer a defesa. Vilani. Neymar bateu. Vem esse canteio. Ai, ai, ai. Prometia. Não deu em nada. Pega Chimais. A Dinamarca fica com a posse da bola retomada. Oh, juizão. Ele deu a falta no carrinho pesado. O árbitro não alivia. Sai cartão amarelo para o Alexandro. O corte é meia-bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Para arriscar. Para fazer. Estão atento, Ederson. Entra bem. Desarma. Sobra espaço na ponta. Vem a Dinamarca. É assim. A cara do gol. Gol. Olha o replay. Vem a bola alçada na área procurando alguém. E cara, a cara bateu com categoria. Bonito gol. 4 a 2 no placar. Não está faltando gol hoje. Vinícius Júnior. Vai bem. Desarma na defesa. Neymar. A torcida pede o chute. Neymar. Olha o gol. Schmeichel. Que defesa no mergulho. O Dinamarquês foi bem demais. Salvou o gol. Pressionou bem e cortou. Neymar com ela. Carimba a zaga. Está no campo inimigo. Neymar. Gol. Está virando chocolate. São três de vantagem. Bola voltando a rolar. 5 a 2 no placar. O que é isso? O que é isso? Tolberg. Posse volta para eles. será tiro de meta para o goleiro bater. Danilo. Recebe Richarlison. Olha o corredor por ali. Defende. Não deixa passar. Atenção boa. Bola enfiada. E olha o carrinho. É só fazer. De muito perto o atacante fuzila. O goleiro pega. O tempo de reação era mínimo. Mas ele chegou na bola. De pesaça. Eriksen bateu no meio. Thiago Silva. Carrega no ataque. Tem opção. Esse é Richardson. Gol. Ou melhor. Gol não. Pera, pera, pera. Gol. Leada. São quatro gols de vantagem. Saiu o gol. E foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes. Sem chance de defesa. Placar de 6 a 2. E contando. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. Segundo tempo. Direto pro gol. Salva, Ederson. Goleiro. Pega muito. Que defesaça do Ederson. O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada. Seis a três. Se sair mais um gol, o Caio que vai gritar. Eriksen. Para no goleiro. Tem rebote. Agora foi. Só que não. Atenção. Tem chance de contra-ataque. E já tem recuperação na posse de bola. Medida de bola em profundidade. De baixo. Defendeu. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Restam cinco minutos para acabar o jogo. É só uma questão protocolar. Vem descendo em direção ao gol. A Erle. Eriksen. Quero ver. Repate o goleiro. Tem sombra. Pega o goleiro aliviado. Que sufoco, Caio. Sufoco porque foram duas defesas em seguida. A primeira foi sensacional. A segunda mais tranquila. Rouba a bola. Na boa na moral. Na defesa. Dansgaard recebe. Carrinho. E foi na área, Caio. Correu seríssimos riscos. A volta do que não foi. Evitou a saída no limite. Avança. Conduz. Uma boa. Doulberg. Com ela, Dansgaard. Foi falta. A bola é deles. Segue com eles. O árbitro dá a vestagem. Não vale o gol. Subiu a bandeira. Impedimento. Vilani, na hora eu até tive dúvida. Mas acho que a arbitragem acertou. Foi bem no lance. Tá aí. O apito final. É campeão do mundo. Dia pra eternidade. A vibração toma conta do gramado Caiova. Que título. Que time, Vilani. Além da qualidade, a gente tem que destacar a determinação que eles mostraram pra ganhar essa Copa do Mundo FIFA. Deixaram tudo em campo e merecem a taça. Merecido. Parabéns. Que festa do futebol. O palco tá montado. A festa tá pronta. Quero ver. No pódio. A espera da entrega das medalhas e da taça da Copa do Mundo da FIFA. Que elenco, Guga. Que grupo de jogadores talentosos. Tem que curtir muito esse momento. Sem dúvida, o ponto mais alto na carreira de qualquer atleta. Pra subir a taça. Explodir um estádio lotado, ninguém vai embora. Pra ver as medalhas, pra ver a tão desejada taça. Subir. Pra levar o estádio à loucura. Festa do futebol. Um momento que entra pra eternidade, amigo.